Música Legal, estamos de volta com o programa show do esporte aqui na sua TV Rio Hoje, sexta-feira, dia 4 de julho, independência dos Estados Unidos, na América Bom, vamos falar então agora do terceiro jogo SES, né? Que aconteceu lá na cidade de Betim e Pirapora, fez bonito demais Tito, essa quantidade de troféus aí, primeiro parabéns, que legal Você sair de Pirapora e participar de porquê lá, só vai o top do top também, né Tito? É verdade, né Rogério? Essa competição é dividida em duas fases, tem a fase regional e a fase estadual Esses troféus aí foram da fase estadual, que aconteceu em Betim na última semana Nós ficamos lá uma semana, foi de segunda a sexta, de 23 a 27 de junho E trouxemos essa quantidade de troféus, né? Os parabéns é com muito suor, né? É, com muita batalha Nós fomos uma das maiores delegações, fomos com 65 atletas 65 atletas em duas modalidades, né? Futsal e handball Futsal em duas categorias, sub-14 e sub-17 No handball tivemos o feminino com duas categorias também Infantil e cadete E no masculino apenas com o infantil A única equipe que não classificou na fase regional foi o handball masculino cadete Nós perdemos em Divinópolis, a fase regional foi em Divinópolis Nós acabamos perdendo lá no saldo de gols E a competição é fantástica, né? Foi o nosso melhor resultado, é a terceira edição, né? Cada ano a gente está indo com mais atletas e trazendo mais medalhas e troféus, né? Graças a Deus esse ano todas as equipes trouxeram medalhas e troféus Como os telespectadores estão vendo aí os nossos troféus E nós achamos que poderíamos ter um pouquinho um resultado melhor em termos de colocação Mas nós tivemos um campeão, dois vice-campeões e dois terceiros colocados, né? Você queria coisa melhor que isso? A nossa expectativa era melhor, né? Pelo trabalho que a gente fez, pelas equipes que a gente tinha, né? Um celeiro de criança e adolescente com potencial magnífico Mas o regional é diferente do estadual, irmão Você sabe disso É diferente É diferente, você pega no regional aqui Quando você vai para o estadual Luiz, dá um close aqui nos troféus aqui Coisa maravilhosa, bonito demais Olha só que coisa bonita, ó Muito bonito mesmo Mas os troféus aí, né? Do terceiro jogo de César, coisa diferente Vice-campeão, vice-campeão Primeiro colocado Porque a fase estadual, ela é muito diferente da regional, né? É muito diferente Porque nas fases regionais, né? Os campeões de cada regional César, né? Que passam para a estadual Então, consequentemente, são os melhores de cada região, né? Então, nós temos lá Uberaba, Uberlândia, Juiz de Fora, Betim, né? Nossa região fomos nós Mas temos lá Guaxupé, Governador Valadares Cidades maiores, com César até com potencial maior que o nosso Em termos de estrutura, né? Mas aí, em termos de trabalho e dedicação, a gente prevalece um pouquinho, né? E, com certeza, prova disso são esses troféus maravilhosos que nós trouxemos aí Legal! Luiz vai trazer algumas fotos? Foi feita aí pelo meu amigo Tito Vai trazer aí, tá? Traz as fotos pra gente aí, Luiz Pra gente falar um pouco dessa Porque é complicado Você vai pra uma competição dessa, né? Primeiro que você vai jogar contra os tops, como a gente bem diz Você não conhece alguma coisa Ah, o time de Mosclaro, Rogério O time de Mosclaro, a gente vai fazer isso aqui Tito, fala um pouco pra gente aí Pode passar mais devagar, Luiz Só pra gente Surcemos algumas fotos, né? Da própria competição, da abertura Das equipes, né? Que é uma festa também, né? É uma festa Mas super desgastante, Rogério Só pra ter uma ideia As equipes jogam Como a quantidade de jogos são grande E são muitas equipes, né? Nós, são dois jogos por dia Dois jogos? São dois jogos por dia Quadra ginásio fechado e quadra aberta Então pra ter uma ideia Nós jogamos lá no sol de meio-dia Jogamos no sol de duas horas da tarde Então é uma competição super desgastante Então pra chegar lá Realmente tem que estar bem preparado Justamente porque São uma quantidade de jogos enormes E o desgaste físico muito grande Um período de descanso muito curto, né? Mas nós soubemos Conciliar isso muito legal Um período de descanso com os atletas Levava-se pra piscina Quando não estava jogando O descanso no hotel foi super importante, né? Pra que quando fosse jogar Estaria 100% Ou próximo de 100% da condição física, né? Legal E qual foi o jogo assim que você falou Puxa vida Esse aqui tá complicado Como é que foi? Os da final ou antes de chegar na final? Nós tivemos jogos muito difíceis, né? O próprio futsal Sub-14 Onde nós fomos vice-campeões Logo na fase Nossa chave foi a da morte Todo mundo Até porque O campeão e o vice Saiu da mesma chave Nós perdemos pra Uberaba No primeiro jogo No jogo de abertura do torneio Uberaba Atual campeão É agora bicampeão, né? Perdemos pra ele Na abertura do torneio Que era da chave Que era da chave Conseguimos vencer Os outros Quatro jogos Que era a chave de cinco equipes, né? E enfrentamos Uberaba novamente na final Ganhamos de Caratinga na semifinal Enfrentamos Uberaba novamente na final E aí Novamente nós perdemos Uma equipe fantástica O treinador Carlos Chiclete Um dos melhores treinadores de Minas Gerais, né? Já foi campeão mineiro, estadual Perdemos pra uma grande equipe, né? O futsal Sub-17 Nós perdemos A semifinal pra Caratinga também Enfrentamos Caratinga Nas duas semifinais Mas no disputo a terceiro lugar Nós vencemos o Guaxupé Nos pênaltis, inclusive, né? Nossa, que jovem Nosso goleiro Arthur aí Mandar um abração pra ele Pegou dois pênaltis Filho de Ruinha Júlio César É, dois pênaltis, né? Então foi Sensacional a disputa a terceiro lugar No handball, Rogério Nós tivemos O handball masculino infantil Que foi o único campeão Venceu todas as partidas É mesmo? Campeão invicto? Campeão invicto, né? No último jogo O handball já foi pontos corridos Não teve semifinal e final No masculino No último jogo Só precisava de um empate Pra ser campeão E conseguiu vencer Por um gol de diferença Então foi o campeão Mandar um grande abraço Pro professor Pablo O instrutor nosso de handball Fez um trabalho Parabéns duplamente, né? Que agora é papai também É papai também, né? E o feminino No infantil Nós somos terceiros colocados Foi uma categoria muito difícil As equipes muito bem equilibradas E no Cadete Nós reeditamos a última final Do ano passado Contra Cataguases E não fomos felizes novamente Ano passado nós perdemos Só Cataguases no handball Cadete feminino E assim nós perdemos de novo Mas assim O resultado super positivo, né? Tem uma derrota A gente sabia que Poderíamos ter um gurtinho De quero mais, né? Nas finais principalmente Mas Como Nós colocamos aqui São equipes fantásticas, né? Professores Super gabaritados E Mas o resultado Foi super positivo Se tivesse um troféu De campeão geral Nós levaríamos Pela quantidade Pela quantidade de medalhas Pela quantidade de pódios, né? Mas já está de bom Tamanho Foi excelente Não E você levar Para os jogos Na fase estadual Cinco categorias E as cinco categorias Subir ao pódio, meu amigo Você tem que Tem que estar satisfeito Eu sei que você Se é aquele que É Está sempre perseguindo lá A perfeição do negócio Você queria que Cinco troféu De primeiro colocado Mas a gente tem que destacar O trabalho Que foi desenvolvido também Por outras grandes Grandes séries Como você falou De outras estruturas E a gente fica feliz Em ver Que estamos no caminho certo, né? Você sai de uma fase regional E sai muito bem Numa fase regional E vai para a fase estadual E o resultado O resultado foi aquilo Então te dá o norte Que o trabalho Está sendo bem feito Com certeza E a gente faz uma comparação Nos últimos dois anos O tanto que nós progredimos No primeiro ano Do Jogos Sérgio Atleta Futuro Em 2012 Nós tínhamos trago Duas medalhas só Foram duas colocações Ano passado Nós já melhoramos bastante também Se não me engano Torcemos três colocações Fomos com cinco equipes também Esse ano As cinco equipes que nós fomos Nós conseguimos As cinco pódios Então Excelente o trabalho mesmo Não é porque eu estou à frente Mas assim Pelo contrário Nossa dedicação Junto com os garotos E as meninas lá no SESI É diariamente mesmo É trabalhando É treinando E um ponto sensacional Que a gente tem que citar aqui Rogério É o respeito A disciplina Que toda meninada tem com a gente Com os professores No universo de 1.200 atletas A gente É confiança mesmo Com a nossa equipe Com a nossa equipe Não só de profissionais Mas dos atletas também O respeito A disciplina Que eles tiveram com a gente Durante essa uma semana Esse convívio É uma segunda família mesmo Porque a gente deixa Nossa família aqui Uma semana Para ficar convivendo Com a garotada lá 24 horas Então A gente só tem É que agradecer mesmo Agradecer toda meninada Toda a equipe Do SESI Por estar proporcionando Isso para eles Pois é O que a gente sempre fala assim Quando você chega no topo Que é complicado Você falou 2012 duas medalhas 2013 três medalhas A gente vai para cinco medalhas A gente chegou no topo Levou cinco modalidades E as cinco modalidades Trouxeram troféus E agora O norte do trabalho Como é que vai ser A continuidade do trabalho Primeiro também Para brisar o SESI Que esse projeto É um projeto maravilhoso Você pega Na competição dessa Tem mil e duzentos alunos Mil e duzentos crianças Envolvidas Num projeto desse A gente tem que tirar O chapéu para o SESI Também Certeza Esse projeto Atleta do Futuro Ele é fantástico Tanto Que ele é Ele é Em termos de Projetos De escolinha de esportes No estado Ele é que abrange Maior número de alunos Então Agora é manutenção Rogério Manutenção dessas equipes Aprimorar mais Nosso calendário Não acabou Nós temos outras competições Durante o segundo semestre A nível regional Estadual Então é manter As equipes Fazer com que Vê os nossos erros Para tentar corrigir Como a gente disse Está tendo uma progressão Em termos de resultado Isso quer dizer Que a gente está pegando os erros Transformando em acertos E a gente vai manter isso Continuar o trabalho Foi uma das competições Que a gente tem Durante o nosso calendário E fazer com que No próximo ano No quarto Jogo SESI A gente Não vá só com cinco equipes Vai com mais equipes E traga mais resultados Porque realmente Foi muito interessante Essa participação Olha gente Eu vou um rápido intervalo Na volta A gente ainda vem falando De Jogo SESI Também dos trabalhos futuros Agora nesse segundo semestre Desenvolvido pelo meu amigo Tito E também falando Das outras duas Quartas de finais Os outros dois jogos Das quartas de finais Que acontecem amanhã Na Copa do Mundo Que é realizada no Brasil Já já estou de volta E aí E aí E aí E aí E aí E aí